Seu Bernardino de que? São Salvos Rios Qual a importância do que o senhor está recebendo hoje desse título? Pra mim foi uma importância boa porque eu fiquei mais assegurado Com esse documento na mão fiquei mais assegurado e minha família Agora é de vocês, né? É mesmo que possa dormir sem... Sossegado Sossegado sem enxergar alguém e querer me levar Realmente tinha essa preocupação antes, né? Eu tinha, mas não tanto Não tanto Porque antes tinha uma pessoa que segurou a gente Sim Mas agora tem o documento, né? É, porque antes Em 2014 Tinha gente que queria devorar lá Ah, é, né? Mas teve um gestor que foi Correu atrás e segurou todo mundo Olha aí, obrigado, né? Obrigado, boa sorte